Onde vou-te não nasce, que nem dou conta de mim, abro a porta, entro em casa, e a mulher canta assim, abro a porta, entro em casa, e a mulher canta assim, já estás para os copos, já estás para os copos, cruço a perna, faço o quarto, e ela puxa-se a cantar, cruço a perna, faço o quarto, e ela puxa-se a cantar, Já estás para os copos, já estás para os copos, já estás para os copos, Vai para os teus e leva as balas, e a diva continua. Já estás no escoto, 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 já